Lá no pensamento, todos os momentos que eu passei do seu lado Eu estava apaixonado, é embaçado então, conselho de irmão Porque ilusão só abala o coração O que eu temia acontecer, o pequeno vem me ajudar Um conselho de irmão, agora você vai me dar Eu jamais vou esquecer uma data como aquela Por uma simples conversa, me apaixonei por ela Ei moleque, tá ligado? No momento eu não tô bem Agora eu tô carente, precisando de alguém, de lembrança só as duas Por favor não leve a mal, um sorriso como aquele eu nunca vou achar igual Por favor te peço mano, e você vou confiar Não me considero fraco se a lágrima rolar Diferentemente, eu tô pagando meu veneno Agora eu tô sofrendo, e geral tá percebendo É difícil esquecer uma noite como aquela No cantinho, numa sala na cabeça Só vem ela uma decisão difícil, machucou meu coração Foi difícil aceitar aquela separação Coração perto de você, como nunca um dia quis Vamos continuar juntos e ter um final feliz Você foi aquela mina que um dia me fez bem Porque eu te quero demais, como nunca quis alguém Queria voltar no tempo de novo, te conhecer Não me arrependi de nada, eu apenas posso dizer Que caí na sua malícia e eu quero te lembrar Foi o meu primeiro amor, e o único Pode parar de verdade, o coração vai pedindo seu carinho Quando não estás aqui, bate frio, eu tô sozinho Agora arrependido, eu tô aqui pra te dizer Não vou me enganar, ainda gosto de você Demorou a ir menor, tô contigo nessa luta Diz, acredito na vida doidão Agora escuta, diz que nunca vai chorar Ninguém no mundo é o terror O guerreiro mais respeitado na guerra também chorou O mundo é que tu vai seguir Levantar a cabeça, essa mina não te merece Cê pode ter certeza Prometeu tá do seu lado, no inferno ou no céu Cadê ela no momento pra fazer seu papel? O desejo dessa mina é sua humilhação Trabalho pra quem te ama e não pra uma ilusão A beleza é te fazer, mas não te traz o carinho A flora mais linda do campo é lutada de espírito Não jogue sua vida fora por causa de mulher Nesse jogo eu tô ligado, você sabe qual que é Encontrou o seu amor com uma linda princesa A alegria dessa mina é a sua tristeza Eu consigo te entender melhor do que ninguém Deixa essa mágoa de lado que eu só quero o seu bem A vida é mó batalha, nós tá junto pra vencer Nessa guerra aí moleque, mano eu sou mais doce Eu te entender aí moleque, desabafa doidão Não esconde o que cê sente porque eu sou seu irmão Mas agora pare e pense, escutar eu vou dizer Se ela te amasse, mano, eu não te faria sofrer O pequeno no costelho aqui, mano, tá dizendo Você é moleque top, porra Tá esquecendo o cara daquele moleque, mano, que eu conheci Que falava que amou, não queria sentir A vida é complicada, tá ligado, menor Não desacredita dela que até pode ser pior O tempo passa, vai e vem, um dia as coisas mudam O conselho de irmão, tá ligado, sempre ajuda Pra que eu vou sofrer em silêncio? Se meu coração tá ouvindo tudo Não adianta esconder, tudo na vida muda O conselho de irmão sempre ajuda Ilusão, tá ligado, só abala o coração Nessa guerra aí, moleque, mano, eu sou mais um ser Acesse www.funkmp3